O Galo já cantou Dia não demora O Galo já cantou Dia não demora Pra quem mora perto é cedo Pra quem mora perto é cedo Pra quem mora longe é hora O Galo tá cantando Dia logo vem O Galo tá cantando Dia logo vem Coisa triste neste mundo Despedida é quem quer bem Coisa triste neste mundo Despedida é quem quer bem O Galo já cantou Dia não demora O Galo já cantou Dia não demora Pra quem mora perto é cedo Pra quem mora longe é hora Pra quem mora perto é cedo Pra quem mora longe é hora Pra quem mora longe é hora Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto